O que é isso? Está terminando. Sim. Ah, terminou. Está terminando. Está terminando. O que é isso? Eu vou ir. Espere! O que é isso? Eu vou voltar para o meu trabalho. Eu sei que ele está vivendo. Fim. Eu diria que ele não conhece que ele não conhece. Ele não conhece que ele não conhece. Eu sou o Black Storm, o Alpha. Ele é um homem que me faça para desculpar do que a terra. Agora... o que você pode fazer? Não sei se você gostar de fazer. Agora eu vou fazer. Se você for me sozinha, se você consegue ver você. E aí... Eu quero ver... Você vai ter um novo inimigo, né? Devemos ver... Sejam bem... Você pode fazer? Você pode conseguir programar uma coisa nova? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que é verdade, mas eu tenho que ir para o caminho. Eu não sei. Eu não sei o que é verdade. Mas eu tenho que ir para o caminho que eu acredito. Aquele caminho vai para a casa. Vamos, vamos! A gente ainda precisa de nós. Nós precisamos de nós. Ingmar foi na terra da Lúcia. Ele conseguiu salvar o fogo do mundo do medo do medo. O que os líderes derrubaram, o que os líderes derrubaram, devem ser destruído. A longa guerra estava tentando fazer o fim. Mas... Mas, se a gente não desistiu, não se desistiu. A gente ainda não viveu. A gente ainda viveu. A gente viveu. A paz é uma pessoa, e uma pessoa muito bem. Por isso, eu vou continuar a lutar. Para manter o mundo inteiro, eu vou defender a paz. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou um um só que eu vou lutar. Então, vamos lá. Apenas o que eu estou fazendo é que eu não posso usar o que eu estou fazendo. Eu não posso usar o que eu estou fazendo. Eu posso deixar o que eu estou fazendo. Bem, Alícia, você está um grande grande o que eu estou fazendo. Bem, você está bem com um bom trabalho para o que eu estou fazendo. Eu vou pedir. Obrigado por assistir E aí Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Não tem certeza. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Mas não é quebrar o tempo, mano? Se você quiser deixar mais tempo, você pode deixar de ir embora. Mas não é fácil de sair. Obrigado por assistir. O que é isso? E aí E aí E aí E aí Obrigado. O que é isso? Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Não tem que ter filho de uma criança. Você está me ameaçada. Eu vou para o Alessia do meu lado. Eu vou para o seu lado. Não vá para o seu lado. Você não é um problema. Não tem que comprar uma coisa que você não tem que comprar. E assim, você não tem que comprar uma coisa que você não tem que comprar. Você não tem que comprar. Não é isso, não é? Legenda por Sônia Ruberti